Hoje eu trago pra vocês quatro modelinhos do Circo Rosa. A palhacinha simples, a domadora, a bailarina e outra palhacinha com cartola e bexiga. Vamos começar então pela perna e pelo pé. As medidas estão aparecendo aí na tela. A perna, o pé, a cabeça e o corpo eu já fiz em outros vídeos. Os vídeos vão estar aí linkados também pra vocês olharem. Eu reduzi o máximo que eu pude pra colocar aqui os detalhes diferentes, tá? Então, eu fiz ali a perninha junto com o pezinho, coloco os dois juntos, não precisa passar cola. E aí, coloco o corpo. Na perninha, eu coloco um pouquinho pra colar junto com o corpo. Vou fazer duas gramas pra fazer a bexiga coração. Então, eu faço uma bolinha, eu estico ali a pontinha, faço um redondinho usando o meu polegar. E uso a esteca pra fazer essa marcação. Aí, vou ajeitando com a mão. Coloco um pó, pode ser qualquer pó que você tenha pra dar um brilho no biscuit molhado mesmo. E aí, eu coloco um arame bem fininho e um strass ali naquela bexiga. E deixo secar. O chicote 0,3 gramas de massa cinza. Tô usando um cinza bem clarinho. E aí, eu estico, faço a pontinha bem fininha. Rodo ali aquela pontinha onde vai ficar a mãozinha da bonequinha. E deixo secar. Cabelinho da bailarina, é como as outras bonequinhas. Só faço uma bolinha e coloco duas flores. O cabelinho da pequenininha, eu faço... Eu estico uma massa e vou enrolando ela assim na mão. Eu já ensinei também esse cabelinho em outros vídeos aqui das palhacinhas do circo rosa. Faço duas bolinhas pequenininhas. Desses enroladinhos. E coloco cada um no ladinho da cabeça. Aí, passo um pouquinho de cola lantejula. E colo um strass ali, uma pedrinha. Quando a gente for colar essas pedrinhas, sempre tem que usar cola lantejula. Vou fazer a saia de tule. Eu uso seis pedaços de 6 por 10 centímetros. É uma medida aproximada, tá, gente? Então, eu faço um arremato ali na linha e vou enrolando esses pedacinhos. Começo pelo cor de rosa, aí vou pelo amarelo, vou pelo azul. Vou colocando uma cor de cada lado. Então, eu dobro, dobro e dobro. Faço três dobras. E vou juntando. E franzindo a saia pra fazer essa saia de tule. Então, dobro, dobro, dobro. Vou passar rapidinho aí, porque são seis pedacinhos que é do mesmo jeito, tá? É ruim lidar com o tule, porque ele é transparente e quase a gente não enxerga as cores. E eu comprei um tule de cor bem clarinha. Tá? Chegando lá no final, no último pedacinho, você só vai colocar a linha sem prender no começo, né? Pra daí a gente ver a medida que vai ficar. A gente ajeita ali, né, ó. Vai ajeitando a saia. E aí, eu passo o fio sem fazer arremate, só pra ver ali a largura que eu vou precisar pra fazer o arremate depois. Tá? Então, eu coloco ali, faço a medida, seguro com o meu dedo, tiro e faço o arremate. E faço o arremate fora do corpo, que eu acho mais fácil. Daí, eu pego a cola quente, bem quente. Ela tem que estar bem quente pra colar o tecido no biscuit. E gente, essa cola quente cola realmente ali no biscuit, mas ela tem que estar pelando, sabe? Eu deixo ali pelo menos uma hora ela meio que derreter, porque senão ela não cola mesmo, tá? Se precisar fazer algum arremate ali na saia, né, você faz. Vamos para o braço inteiro agora. Então, 0,8 gramas, eu rodo, faço um rolinho, rodo ali pra marcar a mão. Pego uma faquinha, faço a marcação só do dedinho. E aí, eu vou precisar de dois braços assim, esticadinhos, né, pra bailarina. E vou precisar de um dobradinho pra colocar na mãozinha, na boca. E essa eu tô fazendo pra segurar o balãozinho da palhacinha que tá segurando o balãozinho. Então, eu ponho a esteca e prendo a mãozinha ali, né, na esteca pra fazer essa marcação. E o bracinho dobrado, tá? Então, agora eu vou fazer a montagem. Esse bracinho que tem a parte colorida com a mãozinha, eu já ensinei lá na mágica, tá? Eu uso 0,3 gramas pro pescoço. E aí, vou colando os detalhes. Essa adomadora, ela tem duas faixinhas bem finas de massa. Eu abri, cortei. E aí, eu só coloco ali por cima mesmo. Não precisa passar cola, porque essa minha massa, ela tá bem mole. Mas se você achar que não tá colando, você passa um pouquinho de cola, tá? Aí, eu vou pegar a cola lantejoula e colocar duas micro pérolas ali pra fazer o acabamento do botão. Aí, cola a cabeça, dá uma ajeitadinha. Coloca um lacinho. Esse lacinho eu achei de pedrinha. Então, eu vou fazer agora a bailarina. Então, ponho lá o pescoço, o bracinho pra cima, o outro bracinho também pra cima. E coloco a cabeça. A outra palhacinha, ponho o pescoço. Ponho o bracinho segurando a bexiga. E aí, ponho a cabeça. Essa cartola eu já ensinei lá na mágica. Quem quiser dar uma olhadinha lá. E aí, ponho o bracinho com ela. Segurando assim a bochechinha, a mãozinha na boca. Só que antes tem que prender, tem que colocar o lacinho. Tá? Então, eu ponho o lacinho. E depois, coloca a mãozinha assim por cima. Pode ser um lacinho de biscuit também. E aí, a última palhacinha. Eu faço os babadinhos, como eu fiz lá nos bichinhos do circo. Dois babadinhos. A mãozinha dela também na boquinha. Você pode ver a mãozinha dela também lá na palhacinha pompom. Também fiz a palhacinha pompom. Ela fica linda aí nesse grupinho de circo rosa. E o último detalhe são os nariz. Narizinho bem pequenininho. Vermelho. Você pode pôr um glitter, pode pôr brilho. E essa palhacinha de cartola precisa ter com o braço bem duro para a gente colocar o balãozinho. Eu não esperei secar, por isso que ele vai cair. Mas tem que esperar secar. Espero que tenha gostado. E aí está a minha produção. Me marque, me mostre. Eu vou amar ver. E aí está a minha produção.